Fala pessoal, bom dia, tudo beleza? Tamo aqui no plantio de capim, reforma 2022. Tá nivelando com um pau aí, muito pesão, 6 metros de comprimento, né? Essa área aqui foi subsolada, gradeada, agora só tá dando uma nivelada pra semear o capim. Aí, essa área toda aqui, ó, uma reforma aqui, uns 10 ao queiro, mais ou menos. Aí ele vai nivelando lá e eu vou semeando com o tratorzinho aqui, ó, 4275. É, com a semeadeirinha daquela palhetinha, né? Aí vai arrastando um trilho atrás do trator pra cobrir a semente. É, como nós não temos a niveladora, aí vai fazendo esse serviço aí, fica um serviço bom também. Esse aqui é um 4275 2018, nós comprou ele recentemente agora com 421 horas. É, hoje ele tá com 454, parece. Beleza? Aí esse é o serviço aqui de hoje. Tratorzinho bom também, conservadinho. É, todo original. Dá pra pintura dele aí. Não tem um arranhado, o antigo dono dele era bem cuidadoso. É, você pode ver as rodas aí, ó, tudo limpinha, sem amassado. Geralmente o trator de lâmina, quando você compra, é todo de buiado por baixo. E esse aqui, ó. Aí esse trilho vem fazendo a cobertura aí da semente. Tem hora que fica uns vão sem cobrir, porque o cabo não... A semeadeira joga mais longe do que o cabo. Mas é, pelo menos cobre uma boa parte dela aí. Beleza, pessoal? Assim que eu tiver mais tempo aí, eu vou fazer um vídeo completo dos trator aqui, da fazenda. É... Hoje aqui é já novembro, né? Tá na hora de semear o capim. Tamo no aguardo aí da chuva. Tá marcando bastante previsão pra semana que vem. Aí vamos torcer pra essa noite, se Deus quiser, semear o capim e a chuva já cobrir ele. Tamo para, hein? Aí deixa uma semana aí, ele já começa a germinar. Beleza? Daqui a pouco eu faço mais vídeo do 292 pra vocês aí. Olha como é que foi que eu serviço aqui, ó. Todo nivelado. Pra semear o capim. Aí a outra vem cobrindo o trilhozinho lá, fica um serviço, é um show de bola. Olha lá o 292, ó. Ele tá interculado. É... Só não foi feita a... Aberto um pouco da bomba ajetora dele. Mas ele tá interculado. É uma servição aí. Vai de boa, sobrando força. Aí pessoal, isso aqui foi o resultado do gata-broto aqui que foi passada. Tem uns 10 dias. Aí, cortou o pião lá da raiz. Essa aí já não rebrota mais não. Beleza? Olha o tratorzão rindo aí. O 292. Ele é 2001, viu pessoal? A torona de pé aí. Pesada no mundo. Vai nivelando o terreno aí. Vamos dar uma semeadinha aí. Vocês dão uma acompanhada por dentro. Como é que fica o serviço aí. Vamos lá então pessoal. Vamos dar uma acompanhadinha aqui no... No semeadouro do capim. Essa aqui é a alavanca de tomada de força. Coloca pra frente aqui. Ela é hidráulica, né? E aí vai fazendo o serviço aqui. Beleza? Deixa eu reduzir o bicho aqui. Que ele tava... Reduzido aqui. Põe na lebre aqui. Olha lá. Colocou a lebrinha. Aí puxa a primeira marcha aqui. Geralmente trabalha na... Na B aqui. Aí vai semeando o capim aqui. Beleza? Vamos acompanhar aqui. Já já eu... Quando eu tiver tempo é só vou fazer uns vídeos completos do trator aí. Beleza? Olha o tratorzinho aí. É... Poucas horas de uso, né? Acho que ele tá na... Segunda troca de óleo... De... Óleo lubrificante do... O vídeo deu uma cortada aqui. É porque o meu telefone... Tá com pouca memória. Aí... Mas eu vou juntar os vídeos aí. Beleza? Esse meadeiro aqui atrás... Olha o trilho lá pra trás. Eu acho que não vai dar pra ver. Serviço. Trabalho mil quinhão giro. Mil e seiscentos. Beleza? Aí... Serviço não aí. Na terra boa aqui, ó. Terra produtiva. É... É a vermelha. Beleza? O 292 tá... Tá lá e mais... Estamos aqui. Fazendo plantio. Beleza, pessoal? Assim que eu tiver mais tempo eu faço mais vídeo aí. Obrigadão aí a todos. Tá lá. Livinghu nogal. Não sei.